Outro alerta envolve os mais de 30 mil treslagoenses que até agora não receberam essa vacina na cidade. A gente acompanha mais detalhes agora na reportagem da Tati Simon. O surto de influenza H3N2 em todo o país já atingiu ao menos oito moradores de Três Lagoas. Todos os infectados com a variante da influenza A estão hospitalizados e nenhum deles foi vacinado contra a gripe no ano passado. A informação foi confirmada pela enfermeira do Departamento de Vigilância em Saúde, Mayara Guedes. Por enquanto ainda não temos um relatório completo ainda da nossa vigilância epidemiológica, mas se sabe que ocorre a transmissão comunitária já no município. Esses oito casos são casos de pessoas que estão internadas no hospital. Então somente a gente consegue quantificar aquelas pessoas que chegam até o hospital interno. São oito moradores que não vacinaram por inúmeros motivos contra a influenza. Oito é o número oficial de casos confirmados divulgado pela Secretaria de Saúde. Mas o município acredita que existem muitos mais casos subnotificados na cidade de pacientes que fazem o teste em laboratório particulares e que não necessitam de internação, já que a rede pública de saúde só testa o paciente que precisa ser internado. Não, nossos postinhos não fazem. Nós somos um espelho do Estado, ainda não temos esse exame disponível, né, que o Estado teria que ofertar para nós. Por enquanto o exame só é realizado dentro do hospital por protocolo. Mesmo com uma mega vacinação realizada aqui na Central de Imunização no sábado, mais de 30 mil moradores de Três Lagoas ainda precisam receber a vacina da influenza. Durante as 10 horas de mutirão por aqui, apenas 970 pessoas vieram para receber a vacina contra a gripe. Nessa estatística, o seu Carlos não se inclui. Tomou a vacina da gripe ano passado e está em dia com as duas doses da vacina contra a Covid-19. Olha, primeiramente, cuidar da minha saúde, né? A minha saúde, ela está em primeiro lugar. Então, para me proteger aí contra os vírus, né? O vírus da gripe, a Sars-CoV-2. Com certeza, toda a família está vacinada hoje, né, contra a Covid-19. O senhor foi acometido pela influenza em algum momento da vida desde que a vacina chegou? Graças a Deus, não. Nem eu, nem a minha família, né? Todos nós tomamos as medidas necessárias, né, de segurança, o uso da máscara, álcool em gel. Então, nós conseguimos, até o momento, ninguém foi contaminado na minha família. Nem influenza, nem Covid. Nem influenza, nem Covid. Graças a Deus. A transmissão da influenza ocorre da mesma forma que a da Covid, por gotículas expelidas pelo nariz e pela boca. Daí a importância de usar máscaras e álcool em gel, mantendo a higienização constante das mãos.